A Romaria da Terra e da Água, Padre Josimo, é um evento itinerante, e desta vez foi acolhida pelo município de Colinas. Até então, a Romaria tinha um caráter diocesano, agora passa a ser assumida pela Regional Norte 3. A organização é das dioceses de Miracema e Tocantinópolis, e tem o apoio da Pastoral da Terra, entidade que representa uma alternativa para os pequenos agricultores de Tocantins. Este ano, os dias 8 e 9 de maio, foram escolhidos para realizar a Romaria. O objetivo é lembrar o legado de Padre Josimo, agradecer por graças alcançadas, renovar pedidos. Eu peço a paz, paz no campo, a paz na cidade, que os trabalhadores tenham terra para cultivar, que eles consigam trabalhar nessas terras. Nós estamos querendo um sossego mais sossegado para nós, que nós estamos vivendo uma vida muito sofrida lá na roça. Está querendo que a gente fique mais, assim, liberta, assim, a gente tenha mais uma libertação de viver fora dos opressões. Por tradição, a Romaria da Terra e da Água Padre Josimo é realizada na primeira quinzena de maio, um calendário simbólico, já que o padre foi assassinado no dia 10 de maio de 1986. Diante de tanta violação de direitos, dignidade e liberdade, este ano a 14ª Romaria faz um convite à reflexão. Caminhar com o povo na Romaria significa, eu acho, estar junto na sua luta, na sua busca, no seu jeito de ser e de viver. É experimentar e provar aquilo que eles estão sofrendo, aquilo que eles estão conquistando e aquilo que eles estão buscando como vida, como esperança e concretização daquilo que eles sonham na realidade no mundo de hoje. O Brasil está vivendo uma verdadeira efervescência das manifestações. Todas as pessoas estão se mobilizando pelas redes sociais, fazendo as suas revivicações. Muito do ponto de vista econômico, político, a nossa caminhada tem uma coloração diferenciada. Também é por causa desses valores, mas sobretudo os valores cristãos, especialmente o valor da vida. Aos romeiros se somam quilombolas, indígenas e moradores de comunidades urbanas. Todos representam o povo pelo qual Josimo trabalhou durante toda a sua vida. O padre Josimo tem um significado, uma importância muito grande na luta do povo desse Estado. A nossa cidade que está envolvida com a luta da terra por algumas décadas, se sente representada no movimento que ainda persiste até hoje, chamando o povo que é evangelizado pela Igreja Católica para lutar, não só pela evangelização, mas também pelos direitos dos homens e das mulheres. O lema, seguido por padre Josimo, é o mesmo do maior mártir de todos os tempos, Jesus Cristo. Eu vim para servir. Este também é o lema que orienta a campanha da Fraternidade 2015 e norteia esta caminhada, que é uma caminhada pela fé, renovada a cada ano pelas garantias dos direitos da terra e da água. Padre Josimo se tornou liderança, se tornou sonho e realidade. Vejam. Decidido a mudar o curso da história e se colocar ao lado dos lavradores que já sofriam forte opressão por parte dos latifundiários, padre Josimo enfrentou preconceitos. Na Marabá dos anos 70, era ainda mais difícil lutar por estes homens, sendo pobre, negro e filho de camponeses. Nós fazíamos um trabalho de conscientização, de formação política, sindical, dos trabalhadores rurais, em pequenos grupos e andávamos, então, principalmente na diocese de Tocantinópolis, mais concentrado na região do Bico do Papagaio, onde tinham maiores conflitos de perseguição aos trabalhadores por parte. dos fazendeiros, que não eram lá, assim, tão grandes fazendeiros, da segurança, né? Exército, Getate, Polícia Militar. Quando se trata de questão social, padre Josimo aparece como um nome de expressão. Foi precursor dos debates que envolvem temáticas campesinas na região do Bico do Papagaio, em Tocantins. Quando os problemas estavam, assim, se aguiçando cada vez mais lá no Bico do Papagaio, o Dom Cornélio, que era o bispo de então, convidou o padre Josimo para ir na região, para somar forças junto com nós quatro irmãs mulheres. Então, ele veio na região em 1983, assumiu a paróquia de São Sebastião do Tocantins e atendia a região até Augustinópolis, que dava mais de 100 quilômetros, atendendo as comunidades. Então, fizemos uma equipe, assim, muito coesa, muito solidária, muito fraterna, discutindo junto os problemas e fazendo reuniões junto com os trabalhadores rurais. Por tudo que pensou e conseguiu tornar realidade, Josimo despertou o ódio de fazendeiros e passou a receber ameaças de morte. Todo esforço em prol dos menos favorecidos foi abreviado em 1986. O trabalho incansável de um dos maiores líderes pela disputa na luta de terras no Brasil perde-se pelas mãos de um pistoleiro. Neste local, Padre Josimo, dia 10 de maio de 1986, chegou de São Sebastião do Tocantins, aqui no Bico do Papagaio, a paróquia dele estacionou o carro aqui. Em seguida, ele se dirigiu ao escritório da Comissão Pastoral da Terra, que fica aqui no alto. Ele foi subindo aqui. No momento em que ele chegou nesse vão, o pistoleiro o chamou. E ele girou o corpo. Quando girou o corpo, aí ele recebeu os dois tiros embaixo das costelas. Foi subindo. Aqui no alto à direita tinha a sala do MEB, Movimento de Educação de Base. Ele veio até a sala e chamou pela perpétua. Eu me deparei já com o Josimo, já vindo com mão, peito e outra nas costas. Certamente foi onde foram os disparos. Pedindo socorro. Então a gente, eu, mas a minha colega, a Ampara, a gente socorreu o Josimo. Foi tempo só de fechar a porta de imediato e nós descermos, pegarmos o táxi e corremos para o hospital. Para os que lutam para que a terra seja libertada das garras do latifúndio e partilhada com milhões de sem terra, Padre Josimo segue vivo em nossa memória e em nossos corações. No meio da Romaria, muito fácil a gente sente. Na caminhada do meu povo, gente luta e está contente. É fácil de perceber que o Josimo está presente. Josimo, guerreiro do povo brasileiro. Josimo, guerreiro do povo brasileiro.